E aí Estamos de volta penúltimo dia da décima Rural Show Internacional Rondônia Rural Show Internacional já na sua reta final nós estamos aqui com Veja Rondônia lá em Porto Velho de Paraná Notícias Rolim Notícias Veja Vilena no estado inteiro são 18 sites ao vivo mostrando a décima Rural Show Internacional você acompanha os atores que fazem acontecer a maior feira de negócios da região amazônica brasileira com a Tendas do Colombo, Vacarone e Amo, a Onda Ágil, Telecom, a Agroluz e a Prefeitura de Rolim de Moura e agora nós vamos conversar com o prefeito da capital do estado, Hildon Chaves prazer tê-lo aqui conosco além de ser o prefeito da capital, ontem ou antes de ontem assumiu a presidência da Aron Associação, quarta-feira, né? Hoje é sexta já Ou seja, muito trabalho, seja bem-vindo à cidade de Giparaná e agora seja bem-vindo também ao Giparaná Notícias um prazer de ter aqui pra gente bater um papo Bom, um grande prazer estar aqui, estamos à disposição é sempre bom conversar com o maior número de pessoas são assuntos que acabam interessando a todos o que acontece na capital tem importância para o interior porque a capital é a capital e tudo o que acontece lá é de interesse do estado como um todo E a gente observa, acompanhando o senhor esses dias que esteve aqui nas entrevistas e nos bate-papos a gente observa a importância da capital também dentro do agro Hoje, expansão do plantio de soja, milho e arroz na capital Quer dizer, não é só o agro na região central nem no sul do estado Porto Velho mais do que nunca, né? Por ser a capital, fazer parte dessa questão toda envolvendo a expansão do agro no estado de Rondônia A capital de Rondônia, a nossa cidade de Porto Velho ela é maior do que todo o estado de Sergipe é maior que o estado de Alagoas é maior que a Bélgica, que o estado de Israel Então é uma capital que é maior do que alguns países, inclusive Então é uma área territorial muito extensa Salvo engano, o quarto maior rebanho bovino do Brasil é Porto Velho É coisa de 1 milhão e 800 mil cabeças aproximadamente 1 milhão e 400 mil Mas juntando com Nova Mamoré e Guajará chega aí perto de 1 milhão e 800 mil cabeças A hidrovia do Rio Madeira é a melhor forma de escoamento de grãos do Brasil É a hidrovia do Madeira E naturalmente o agro também está a cada dia se consolidando muito em Porto Velho E este evento aqui, a Rondônia Rural Show É um evento maravilhoso, importantíssimo É o mais importante, o evento mais importante do agronegócio brasileiro na região norte do país A Prefeitura de Porto Velho, inclusive, em reconhecimento a esse trabalho extraordinário Tem um estande aqui em Giparaná Que é uma forma de nós podermos mostrar a nossa capital para a Rondônia Nós temos ainda muitos rondonienses que não conhecem a nossa capital E nós estamos com a cidade hoje completamente transformada Com as obras e infraestruturas Já são mais de 700 quilômetros de asfalto Dentro da área urbana de Porto Velho Isso é uma marca extraordinária Prefeito, para isso acontecer, a gente tem notado e observado Daqui a pouquinho, queria que você falasse sobre Por exemplo, você fala da mudança que a gente vê Já na sua gestão, na sua primeira gestão E agora indo para a segunda Lá na capital do estado Uma obra super interessante Que vai também marcar É a questão da rodoviária de Porto Velho Daqui uns dias, ano que vem, talvez Eu não sei se seria isso, mas ano que vem Uma nova rodoviária Meados, agosto, setembro do ano que vem É possível, é bastante possível Que nós possamos estar entregando essa rodoviária E era um som e um antigo, né? A rodoviária, ela não é de Porto Velho Ela é de todos os rondonienses De Guajará, a Cabipi, a Vilhena Muitas pessoas têm que passar pela capital E aquela rodoviária Era muito feia Nós fizemos a demolição dela Mas eu dei umas marretadas lá Para derrubar aquela rodoviária Porque todo mundo faz uma Uma solenidade de lançamento De uma pedra fundamental Nós não fizemos A solenidade foi derrubar Aquela capital Aquela rodoviária Então, gente Esse gesto Eu imagino que todos os rondonienses Se tivessem oportunidade Teriam ido lá Dar uma marretada Para derrubar um pedaço Daquela rodoviária Que, sem sombra de dúvidas É a mais feia do Brasil É, prefeito Não existe mais Prefeito, eu sei que você tem Uma série de compromissos Mas eu queria lhe fazer uma pergunta Para que isso Para acontecer as obras A cara que está ficando Diferente na capital do estado Mas para isso acontecer Apoio do governo do estado Como é que é essa relação Governo do estado A relação câmara A relação assembleia Hoje De um ano e pouco para cá De aproximadamente um ano para cá Passou a acontecer Um alinhamento político Institucional Entre a prefeitura da capital E o governo Marcos Rocha Inclusive nós apoiamos A eleição do governador E é a primeira vez Da história Que um governador Não está governando De costas Para a nossa capital Meu primeiro mandato Inteiro E uma parte ainda Do atual Nós não tivemos Nós tivemos Só um relacionamento Protocolar Com o governo do estado No momento atual Nós temos um alinhamento Muito importante E quando há esse alinhamento Quem ganha é a população O governo aportou recursos Para Porto Velho Isso tem nos ajudado muito Mas nós tivemos sempre Um apoio muito grande Da nossa bancada federal Que mesmo aqueles parlamentares Que não são alinhados Ao prefeito Que aportem recursos Na capital Nós reconhecemos E damos o crédito Dessa indicação parlamentar Porque o recurso Não é para o prefeito É para a prefeitura É para a população Então se eu não tenho Um alinhamento pessoal Ou se o parlamentar É algum adversário político Em Porto Velho Ele pode colocar Os recursos dele Que o prefeito Vai dar o crédito É isso que a gente Vem fazendo E no geral Eu sei que o nosso tempo É curto Com gestão Com gestão E um combate Permanente A corrupção Nós conseguimos Transformar a cidade Em Porto Velho Em média Cada prefeito Que nos antecedeu Nos últimos 30 anos Fez de 40 a 50 km De asfalto Por mandato Ou seja 10, 12 por ano Somente no ano passado Nós fizemos 170 km de asfalto É um avanço Esse ano Nesse ano Já está passando De 40 E vai Passar Dos 170 180 também Hoje Nós já estamos Bem perto De suplantar A marca De 700 Km de asfalto Dentro de Porto Velho 60% Asfalto novo E 40% Recapeamento Então a cidade Hoje passa Por um Renascimento Por um Ressurgimento E um momento Que ela nunca teve Então hoje O portovelhense Volta a ter Orgulho Da sua cidade E Rondônia Passa A ter Orgulho Da sua capital Graças a Deus Eu não sei se dá tempo ainda A assessoria está olhando para mim ali Mas é o seguinte Perguntar para você Agora você Prefeito É presidente também Da Aron Qual a importância disso Essa troca De ideias Essa troca De experiências Aron Aron é a Associação Rondoniense dos Prefeitos Que reúne todos É Que está completando 30 anos esse ano E nunca um prefeito Da capital Presidiu Aron E os nossos pares Os demais 51 prefeitos Nos concederam Esse privilégio E a capital Mas eles também Reconhecem Que a capital Pode As experiências Bem sucedidas Na capital Podem sim Ser replicadas No interior Nós não estamos Falando de recursos Nós estamos Falando Por exemplo Dos softwares Desenvolvidos Na Prefeitura De Porto Velho Que podem ser Compartilhados Com os demais Municípios Com toda a expertise Que a gestão Em Porto Velho Tem hoje Nós podemos Ajudar também É uma Claro É um desafio A mais Além Dos 500 mil Habitantes De Porto Velho Agora Nós temos Que de alguma Maneira Agasalhar Abraçar Mais 51 prefeitos Mas Eu tenho certeza Que a gente Vai dar conta Do resultado Prefeito Foi um prazer Eu sei que o senhor Tem um monte De compromissos Aí Mas olha Nem deu tempo De falar Da relação Com a Assembleia Dos recursos Que chegam Lá A Assembleia É muito boa É muito boa Parceira De Porto Velho Muito boa E principalmente Pelo fato Da primeira dama Da capital Ser a deputada Ieda Chaves E é uma deputada Que teve A segunda maior votação Para o cargo De deputada estadual Na história De Rondônia E a maior votação Na história Da capital Então A Ieda Tem feito Um belo trabalho E essa Aproximação Acaba acontecendo Naturalmente E havia Um distanciamento Entre a Assembleia O Parlamento Estadual E a Prefeitura Da capital E hoje Nós estamos A relação Está muito boa Nós estamos Abrindo espaço Para que deputados Possam colocar Emendas Enfim Olha Na política É como você falou A capital É de todos É de todos A capital É de todos Ah mas O deputado É de Vilhena Não mas A capital Também é É É de todos nós Então isso A briga A disputa É na eleição Passou a eleição Esquece A eleição E tem que trabalhar Para quem nos elegeu É isso que nós temos que fazer Essa é a nossa obrigação Prefeito Um prazer recebê-lo aqui Nos nossos estúdios Sucesso nessa caminhada Todos os dias É uma batalha Mas a gente vê Que a capital do estado Realmente tem mudado Graças ao seu trabalho Lá Primeiro mandato Está no meio do segundo Realmente é um trabalho São desafios diários E aí mais o desafio Agora de ser o presidente Da Aron também E porto velho Que diriam que não tinha jeito A gente está provando Que tem jeito sim Tá certo Um abraço Obrigado Segura só um pouquinho Que a gente tem a foto Oficial ainda Para você lá em Porto Velho Agora acompanhando Pelo Veja Rondônia Um abraço Nós conversamos aqui Com o prefeito Hildon Chaves Prefeito da capital Do estado de Rondônia Nesta décima Rondônia Rural Show Internacional Nós voltamos Daqui a pouquinho Rondônia Rural Show Rondônia Rural Show